Em Minha Fortuna É Te Amar, Natália toma café com Fernanda e Sol. Ela conta que Verônica apareceu na casa de Adriano e lhe deu um buquê de rosas amarelas, igual ao que deu a ela no dia em que fugiu com Adriano. A mulher revela que deixou os dois se enfrentarem e se deu conta que seu ex-marido está escondendo alguma coisa, pedindo à cabeleireira que a deixe retornar para a pensão. Sol afirma que sim, mas avisa que Olga está lá. A cozinheira revela que prefere mil vezes lidar com a jararaca Rosa Choque a ficar ouvindo as mentiras do Coringa. E na pensão, João Gabriel comanda o time que vai dançar a valsa na festa de 15 anos de Regina. José assiste tudo da varandinha e fica furioso. Alguns dias depois, começam as comemorações dos 15 anos de Regina. A primeira fase é na igreja, agradecendo à santa por tudo o que tiveram na vida e pedindo proteção para a mocinha. E naquela noite, a festa é animada com a aniversariante, dançando vários tipos de dança com seus escotes. João Gabriel mostra todo o seu talento na pista de dança, comandando o time e bailando com Regina. Constanza critica o número de dança da sobrinha, mas Gustavo responde que está vendo a garota feliz. É hora do ponto alto da festa e chega o momento da valsa. Todo mundo está se arrumando nos bastidores da pensão. Natália aparece no quarto de Omar perguntando pela filha, mas o rapaz diz que a moça não está ali. Porém, o rapaz pede um minuto para conversar com a sogra e revela que não acha justo ela e Vicente estarem brigados, pois sabe o quanto seu patrão a ama. O moço resolve contar que na sua despedida de solteiro, lhe deram uma droga tão forte que não pôde se lembrar de nada no dia seguinte e ainda não se lembra. A única coisa que sabe é que, quando acordou, viu uma mulher que acreditou estar morta e seu pai o fez crer que ele era um assassino e, por isso, saiu do país. Natália fica apavorada, mas o rapaz ainda conta que conversou muito com Vicente sobre a noite que teve com Olga e tem certeza que, com ele, aconteceu o mesmo. Omar diz que é bem provável que Olga tenha colocado algo em sua bebida, mas sabe que o rapaz a ama muito e ele, por sua vez, o admira. Antes que João Gabriel interrompa tudo, Omar pede à sogra que não deixe que Olga estrague o amor dos dois. Hora da valsa entre Adriano e Regina. Agora é a vez do padrinho Gustavo. E chega o momento de bailar com os rapazes, com fogos de artifício e tudo. José aparece, lindo, surpreendendo a moça, enquanto Lourenço está trancado em um dos quartos da pensão. E o mocinho não faz feio, encantando a ruivinha. Os dois acabam se beijando ali mesmo, na frente de todo mundo. Verônica resolve aparecer na festa e invade o palco. Natália, que ia fazer seu discurso, resolve enfrentar a mulher, dizendo que ela não é bem-vinda ali. Vicente também se mete e pede que a víbora saia, mas a cozinheira avisa que não precisa de nenhum homem que a defenda e arrasta a infeliz para fora da festa, pelo braço. Em outro lado da pensão, Natália diz a Verônica para deixá-la em paz, pois não tem o menor interesse por Adriano. A mulher revela que o único homem que ela ama é Vicente, que aparece bem na hora e ouve a declaração da mulher. O rapaz pede que Natália o acompanhe, pois Regina está esperando, mas a cozinheira, antes de ir embora, enfia os cinco dedos da mão na cara da entojada, que, despeitada, diz que ela vai pagar caro por aquela bofetada. Mas a cozinheira ainda tem mais uma para dizer. Ela manda Adriano limpar a sua sujeira e tirar aquela mulher dali imediatamente. Segundos depois, sozinho com Verônica, ele começa a rir da cara da ex-amante, que ao invés de ficar indignada, resolve se jogar toda se querendo para cima do sujeito, que a empurra com um safanão, dizendo que ela lhe causa nojo e a odeia com todas as suas forças. Mas Verônica avisa que sabe que todo o ódio que ele tem por ela, na verdade é amor e avisa. Se você não ficar comigo e ser meu, também não vai ser de ninguém, e muito menos de Natália. Prefiro você morto a ver você de volta nos braços desta pasteleira de quinta categoria. Mal termina de falar, ela lasca um beijão no sujeito que acaba retribuindo, e manda a vadia ir para casa com um tapinha na bunda e prometendo que vai encontrá-la mais tarde. Na festa, Vicente conversa com Natália e diz que ouviu o que ela disse a Verônica e quer saber se ela continua apaixonada por ele. Mas as filhas dela chegam e interrompem a conversa. Regina dá falta de Lourenço e pergunta a José onde está o rapaz. Ele dá uma desculpa e avisa a João Gabriel que esqueceram o menino trancado no quarto. Com a maior cara de pau, João se desculpa pela porta, que trancou de novo e precisa ser consertada, mas conta que o irmão acabou dançando a valsa com Regina. E enquanto Natália faz um discurso em homenagem às filhas, Lourenço encontra José e chama o rapaz para uma conversinha, fora do salão. Os dois discutem e o surfistinha de asfalto acusa o rapaz de ter mandado João Gabriel trancá-lo no quarto. José diz que prometeu a Regina não brigar com ele, mas Lourenço mete um soco na nuca do rapaz. Natália, olhando fixamente para Vicente, agradece por ter encontrado o amor e a amizade de todos. O rapaz se levanta e se declara para ela na frente de todos. Os dois acabam fazendo as pazes, enquanto Adriano e Olga fazem beicinho. Os dois se beijam e a galera aplaude o casal. Enquanto isso, Lourenço enche a cara de José de porrada, mas o garoto não reage. Porém, o surfistinha provoca mais ainda o garoto, que acerta um de direita na cara do moleque. Regina chega bem na hora e Lourenço se faz de vítima, chorando no chão. Do lado de fora, Simba entrega a arma em um envelope de pão a Adriano. O homem manda o comparsa transformar a vida no bairro num inferno, pois Natália precisa se arrepender de ter saído da mansão. Na pensão, Lourenço continua se fazendo de vítima e Regina acredita no garoto. Como se não bastasse, ele conta que José mandou João Gabriel trancá-lo no quarto, para que não pudesse dançar a valsa. Fazendo o maior teatro, o garoto, quase chorando, diz que vai confessar o que José quiser, mas implora para que não volte mais a bater nele. Vicente está procurando pelo irmão quando encontra Olga, que diz que precisa falar com ele. Mas o rapaz avisa que sua família está em primeiro lugar e nada é mais importante que isso. E, enquanto num dos quartos da pensão, Valentina coloca gelo no rosto do amigo, que jura que Lourenço vai pagar pelo que ele fez, Regina conta a sua mãe que está muito decepcionada com o garoto, que é seu primeiro amor. Nesse meio tempo, Vicente chega ao quarto do irmão, para conversar sobre o que aconteceu. José se defende, dizendo que Lourenço o provocou, e ele apenas se defendeu. Os dois discutem, e o menino revela que o rapaz é falso e sempre está pegando no seu pé. Mas o comerciante diz que ele tem se comportado mal há muito tempo, e começa a enumerar as cagadas do rapaz. Porém, ele grita para Vicente que o irmão não é seu pai para ficar dando sermão. Algumas horas mais tarde, Adriano chega à casa de Verônica, e os dois se lembram dos velhos tempos. Mário conta a Fernanda que precisa conversar com alguém, pois foi ver Verônica, e disse a ela tudo o que estava engasgado. Na casa de Verônica, depois de beijos e beijos, Adriano pega a moça pelo pescoço, dizendo que vai matá-la. Ela pensa que é um joguinho de sedução, e continua com os carinhos, mas o Coringa joga a amante longe e aponta a pistola para ela, repetindo que vai matá-la. Do outro lado da cidade, Mário conta à médica que a diferença de classes está atrapalhando sua relação com Valentina, e não quer magoá-la. Fernanda insiste em dizer que o rapaz ama a mecânica, e deve dar ouvidos ao seu coração. Nesse meio tempo, na casa de Verônica, ela diz que sabe que ele não é um assassino, e encosta o cano da arma no seu peito. A vadia consegue fazer com que o sujeito baixe a arma, beijando o homem novamente. Mas ele a empurra e aponta a arma novamente, lembrando que Elias contou que foi ela quem o ajudou a mandá-lo para a cadeia. Verônica resolve revidar, e lembra que foi ele quem armou para que ela ficasse sem nenhum dinheiro quando estava no exterior. Adriano diz que não se interessa mais por ela, e a maluca o desafia a matá-la de amor, começando o lesco-lesco. E enquanto Fernando incentiva Mário a dar uma oportunidade para a relação entre ele e Valentina, Verônica aperta o amante e diz que tem certeza que ele quer voltar com Natália por algum outro motivo que não é o fato de retomar a família. No dia seguinte, logo cedo, Olga vai encher o saco de Vicente, dizendo que quer falar com ele sobre um assunto muito importante, e não pode esperar mais. A garota começa perguntando se ele se lembra que os dois transaram há algumas semanas. Vicente, que acabou de levantar, pede que a moça não comece com o mesmo chororô, porém ela resolve revelar que está grávida do rapaz. Na casa de Verônica, Adriano deixa claro que não está escondendo nada e simplesmente quer reconquistar sua família, mas a mulher se lembra da herança que a ex-amiga herdou de seu pai. O Coringa, antes de sair, manda a mulher não se meter mais em seus assuntos e avisa que tem uma bala guardada com o nome dela. Na periferia, Vicente não acredita em Olga, mas a moça faz o maior drama e diz que a criança é uma bênção e a criança não tem culpa de nada. O rapaz manda a garota calar a boca e diz que não acredita que o filho é dele, porém a garota entrega os exames médicos ao rapaz e diz para ele fazer as contas.